Música Salve, salve galera, aqui continua o meu canal, aqui é o Cobre Games Brasil, estou trazendo mais um vídeo para vocês E na Zoom Level Go Strike é 2013, isso mesmo, vamos continuar a nossa quarta temporada do Duelo Desinscrito E vamos para o segundo jogo dessa quarta temporada do Duelo Desinscrito, só lembrando aquele Ultra Mega Power Blast é super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer, se não é inscrito se inscreve, se é inscrito compartilha aquele gostei Muito compartilhamento, muito like, muito comentário para dar aquela força para o canal E sem mais delongas vamos conhecer os times que irão jogar hoje velho O primeiro jogo dessa quarta temporada foi muito bom, foi muito legal velho, espero que esse também seja E hoje vamos jogar com o time do escrito Gamer Life, o nome desse time aqui é Heroes and Heroes E ele vem com o Miyabino no gol, Torb, Kirino, Teres e Kinako na defesa No meio de campo, Shindo, Tema e Hiroto No ataque, Goenja, Tsurugi e Fubuki Então esse time aqui é Heroes and Heroes do Gamer Life E vai jogar contra o time do escrito Krono Zanaki, o nome desse time aqui é Real Knight E ele vem com Shisuke no gol, Teres, Kirino, Torb e Kinako na defesa No meio de campo ele vem com Fubuki, Tayo e Tema E no ataque ele vem com Zanaki, Hiroto e Hakuryu Então esse aqui é o Real Knight do escrito Krono Zanaki Que boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão E sem mais delongas, já vamos para a partida Lembrando que assistam até o final do vídeo, galera Para poder saber qual que é a palavra secreta Para quem não sabe a palavra secreta, todo final de jogo Eu falo uma palavra secreta e quem coloca essa palavra secreta nos comentários Eu vou saber que assisto o vídeo do começo ao fim E eu vou lá e dou um coraçãozinho, beleza? Só que hoje vai ser diferente Hoje eu vou mudar um pouquinho essa palavra secreta Então vocês vão ficar sabendo quando chegar lá no final do vídeo E vai ser bem legal, vai ser uma interação melhor com vocês Então vamos lá, velho Esse uniforme da Rainbow do Aris no Tempo é muito legal, velho Esse daí Mas esse do time Mas esse azul que eu estou jogando também do time Tempo é muito bom também, velho E sem mais delongas, já vamos tentar aqui fazer o ataque, né, velho Vamos tentar fazer alguma coisa, velho Vamos fazer a bola rolar Vamos, Hiroto Você está mais perto, velho Vamos, Hiroto Beleza, já vamos tentar carregar nosso chute aqui Vamos tentar fazer o primeiro ataque Ah, velho Começou a festa do Power Ranger Mix Trance Power Ranger Vermelho O que dá raiva é que quando eles usam, corta, velho Se a gente estiver carregando, corta Queda Celestial Eu já peço perdão para vocês Eu estou rouco ainda, velho Vocês podem ver pela minha voz Está complicado aqui Mas eu não podia deixar de trazer vídeo para vocês, né, velho Glorificação da Grande Nação Ele defendeu Vou disputar com ele, velho Opa, o Fubuki ganhou, mano Que mentira, velho Não, Angel Caramba, mano Eu não estava botando fé nenhuma que o Fubuki ia levar essa É sério Vamos, Tsurugi Vamos mostrar o nosso poder Sai de vez desses caras, Tsurugi É o Devil Buster, né Devil Buster Defendeu Boa Ah, eu vou disputar com você, Tayo É, e o Tayo foi Levou a melhor dessa vez, né, velho Crazy Sunlight Crazy Ai, ai, ai É o Zanaki Não vai Vamos, Teres Ixi, o Zanaki vai ganhar Vai, ignorância Monji É muito ignorante o Zanaki Vamos, Shindu Vamos, Shindu Eu vou disputar Fortíssimo Vamos tentar tirar o máximo de TP do Shisuke possível E dessa vez acabou o Mixed Trance dele Sim, acabou Isso pra mim é bom E lá vem o Hiroto Boa Mal Alguém que tem... Ai, deu ruim Vamos, Kirino Boa Boa, ganhamos, Kirino Aqui é fogo, Kirino Ah, névoa Boa É Hakuri 1 Deu pra você não, meu parceiro Não deu pra você mesmo Vamos, Kinaku Ah, velho Tá de brinquete com my face, né, velho Snow Wager Caramba, Fubuka Isso aí atrapalhou a minha jogada Vamos, Teres Boa, Teres Ah, velho Tá de brinquete, né, velho Vamos, Tome Boa Não vai passar, não, Hakuri Lança do Caçador Boa, Torbi Ah, vamos tentar mais uma vez com a Kinaku, velho Tá difícil aqui, mas nós vamos tentar Eu não lembro qual que é a jogada Aê Fire Tornado Triple Clash Boa Ah, lembrando que essa técnica é level 3 Então eu posso usar quantas vezes eu quiser Maginza Rando E defendeu Defendeu Olha a fila da mãe Boa Dei no meio ali, velho Ih, lá vem o Hakuri Boa, boa, boa Ai, ai, sai do pai dele Ai, ai, ai Ah, velho Vou disputar com a Kinaku, velho É, a Kinaku vai ganhar, né Ah, ela veio o tema, velho Vento veloz Vento veloz Vamos, Miyabino Contador reverso Boa, Miyabino Defendeu Gosto pra caramba do Miyabino, velho Boa, Miyabino Ah, lá vem, velho Ah, lá vem, velho Ah, lá vem, velho Mixi Trance Jenny Janne Vamos, Fubuki Ai, vou ter que chutar Lobo lendário Vamos emendar aqui com o Goende Fogo máximo Vamos tentar diminuir o TP aí do X Defendeu Só que o TP dele baixou bastante Isso pra mim é ótimo, velho Ai, ai, ai Vamos tema Meteoro cortante Lá vem o Meteoro cortante Tá longe Não vou arriscar Vou usar contador reverso Counter Driver Boa Aí, aí, aí Vamos, Hiroto Vamos, Hiroto Carrega, carrega Ai, ai Tá de perto dele Vou disputar Vou disputar com o Fubuki E ganhei Round Sparks Boa Lembrando que eu só posso usar Mixi Trance E Ken Shin uma vez só Durante toda a partida Uma vez Mixi Trance Uma vez Kishin Então, velho Eu tô segurando o máximo Pra tentar usar Só quando necessário O jogo tá empatado, velho O jogo tá muito disputado, velho Ninguém marcou até agora, velho Que jogo, mano Que jogo bom, velho Vento Velho Chute tá longe Mas ele não tem level 2 Ele só tem level 1 e level 3 Eu vou arriscar Vou usar level 3 Boa, velho Vamos, Shindo Vamos tentar abrir esse placar, Shindo Vamos lá Vamos, vem Boa Chuva de Coringa Então, estamos usando Nossa Ken Shin pela primeira vez E não vamos poder mais usar ela Chuva de Coringa Magisa Rando Magisa Rando E é gol E finalmente a gente abre o placar 1 para Heroes and Rivals do Game Life 0 para Real Night do Kronos Anak Que jogo disputadíssimo Estamos quase a 20 dos primeiros tempos E agora que foi sair o primeiro gol, velho Isso é doido, mano Que jogo, velho Que jogo O jogo tá muito bom Realmente tá muito bom, velho Muito bom mesmo Boa, boa Vamos aqui Vamos com o Fuguki Novamente Vamos tentar usar aqui Nosso Lobo Lendário novamente Lobo Lendário Vamos tentar baixar mais ainda O TP do X Ih, velho A chama Vai não passar Até que passou Bitobi Fanshi E não segura 2 para Heroes and Rivals do Game Life 0 para Real Night do Kronos Anak Aos 21 do primeiro tempo, velho Ih, lá vem o Hakuryu Alguém dá no meio dele Ih, deu ruim, velho Oito Harkens Agora, filho Furacão Branco versus Contador Reverso Quem vai se dar melhor, velho Defendemos, velho Defendemos, velho A técnica do Hakuryu, mano Mano, minha Bina é muito bom, velho A gente defendeu a técnica do Hakuryu, velho Você é louco, mano Vamos, Hiroto Vou ter que juntar, velho Crazy Sunlight Crazy Sunlight Caramba, a gente defendeu a técnica do furacão branco do Hakuryu, velho Ah, não Deu ruim Ih, velho O Nascimento Agora é gol ruim, velho Não sei se a gente consegue segurar o Nascimento, não, hein Vamos, Miyabino Contador Reverso Defendemos Ih, que goleiro é esse, velho Tá defendendo tudo, segurando as técnicas fortíssimas desses caras, velho Você é maluco, mano Isso sim que é goleiro, velho Vamos, Tema Feito veloz Eu soltei sem querer o botão Eu ia carregar mais Bitobi Punch Salto surpresa Defendeu Opa, opa, caiu no meu pé Ih, quase, velho Eita Melody Wave Melody Wave Já veio o Hakuryu de novo Tocou atrás Ah, eu já tinha apertado o botão, mas o tema vai chegar Opa, deu no meio Ai, ai, ai Vento veloz Tá longe demais Eu creio que dessa vez eu vou arriscar a level 1 Tá muito longe velho, vai chegar a level 1, mano Vamos, Miyabino Power Speaker Boa Defendemos com o Power Speaker Vamos, Kinako Vamos tentar novamente, Kinako Nosso Fire Tornado Triplo Cash Agora Triplo Cash Ah, velho A chama Chute vai chegar fraco Bitobi Punch Defendeu, velho Olha só, mano Que jogo, rapaziada 2x0 Jogo disputadíssimo, velho Meu Deus do céu Boa, vai não Vai chutar não Boa, boa, boa Vamos, Hiroto Hiroto, ó Vamos, Goende Nossa, tô viajando Vamos, Goende Mochi, Mochi Kinako, Mochi Vai, alguém pega a bola dele Boa Ai, ai, ai Vai dar tempo demais O não dá mais tempo E acaba o primeiro tempo Acabou não Deu impedimento, velho Acaba agora E acabou o primeiro tempo 2x0 Para Heroes and Rivers Do Game & Life 0x0 Para Real Night Do Kronos Anak E que jogo disputadíssimo É isso Deixem no comentário O que vocês estão achando Dessa partida disputadíssima, velho Apenas 2 gols O jogo tenso O jogo difícil O jogo muito equilibrado E sem mais delongas Já vamos para o segundo tempo, velho E hoje a palavra secreta, galera Do final da partida Vai ser dessa forma Eu vou fazer uma pergunta Relacionada ou ao jogo Inazuma Ou a partida Ou ao próprio anime do Super 11 E o primeiro que responder Lá nos comentários No próximo vídeo Do duelo dos inscritos Eu vou trazer aqui Vou dar um salve Para quem acertou, beleza? Vou trazer aqui O inscrito que acertou O primeiro que acertar Eu vou dar um salve, beleza? Então vai funcionar assim Então fica até o final do vídeo aí Para ficar sabendo Qual que vai ser a palavra secreta Então vamos tocar aqui Para o Fubuki E vamos tentar nosso chute Vem da Val Eterno Vem da Val Eterno Arrisa a Handle Defendeu Só que o TP dele foi para o vermelho Isso para mim é ótimo, velho Dá no meio Boa Vamos, Hiroto Ai, 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 ai Pega essa O Nascimento Estoube punch E é gol 3 para a Rival Irrível Do Gaming Life 0 para a Real Night Do Kronosanaki Aos 4 do segundo tempo Eu vou dar no meio Ai, não Toca, toca Lembrando que ainda Eu posso usar uma vez O meu Mixed Trans Que ainda eu não usei Eu só usei a queixinha Eu só usei a queixinha, velho Então Está bem legal Essas regras Que foi imposto Que eu coloquei Para mim mesmo Porque deixa o jogo Um pouquinho mais equilibrado Né, velho Então, bem legal Eu vou usar level 3 agora Vento Divino Eu vou emendar com o chute Do 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 Tsurugi, velho 7 drop Velho Eu estou rouquinho Velho Está bem B2B Punch E a gol 4 para as Rival Do Gaming Life 0 para a Real Night Do Kronosanaki Aos 6 do segundo tempo Está no meio Já roubei a bola Aqui O Hiroto já roubou a bola da gente Vou dar no meio Não deu Boa Vamos lá Vamos lá Vamos ver quem está Ai, caramba Boa, boa, boa Boa, boa Não, velho Não Pegou a bola da gente Que jogo disputadíssimo, velho O jogo está muito bom, mano Vamos, filho Alguém Ai, caramba Estou com certo e errado Ah, vou disputar É, o Turbi vai ganhar É claro, né, velho É muito apelão Vamos, querido Vamos Ih, lá vem Meteoro cortante Está bem longe Mas eu não vou arriscar Vou usar level 3 aqui do Minha Bino Counter Driver Boa Minha Bino é muito top no gol, velho Minha Bino está fazendo uma ótima partida hoje, mano Eita Uma ótima partida do Minha Bino Está muito boa Eita, cadê? A bola sobrou para mim Vou disputar Vou disputar, meu parceiro E ganhamos a disputa Round Spark Vamos tentar aqui nosso Mixed Trance Arthur Boa Mixed Trance Arthur Boa E agora eu vou usar pela primeira vez no Mixed Trance na partida Eu só posso usar uma vez, a primeira e a última E segura o nosso Cycle Elevia Hadou Onda dos Onze Lendários Vamos com a Onda dos Onze Lendários com força total, velho Mão Demoníaca E a Gol Cinco para Heroes Age Rivals do Game Life Zero para Kronosanaki do Real Knight E eu não posso mais usar Kenshin nem Mixed Trance, velho Porque eu já usei no ataque Só posso usar na defesa Ih, lá vem o Hakuryu Não, não Furacão Branco Lá vem o Furacão Branco, velho Eu vou usar aqui novamente nosso Contador Reverso A gente já conseguiu defender uma vez E consegui uma segunda E o Minabino está sendo o protagonista dessa partida, velho Tá segurando tudo no gol Vamos, Tsurugi Death Drop Ih, tá sem TP, velho E é gol Seis para Heroes Age Rivals do Game Life Zero para Real Knight do Kronosanaki Aos 14 do segundo tempo, mano Ai, caramba Vamos, Fih Alguém pega ele Ih, agora vai dar ruim Vamos, 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 Teres Ih, velho Lá vem Red Prison Prisão Vermelha Lá vem a Prisão Vermelha do Zanark E vamos com o nosso Counter Driver Chegou E não segura o poder surpreendente do Zanark Um para Real Knight do Kronosanaki Seis para Heroes Age Rivals do Game Life, velho Seis a um, velho De abrir aqui o placar para eles, velho Vamos, Tema Boa, Tema Ai, velho, não Vai, Tema Na defesa a gente pode Vai, 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 vai Agora Ah, velho O Nascimento Vamos aqui, velho Vamos com o Counter Counter Driver E é gol E dessa vez não segura a técnica combinada do Hirotifubuki Seis para Heroes Age Rivals do Game Life Dois para Real Knight do Kronosanaki Que vai diminuindo pra cá, velho Vai baixando a vantagem Oh, meu Deus Não vai passar Vai, Fubuki Snow Angel Boa, boa Vamos, vamos, Hiroto Meteoro Cortante Meteoro Cortante Meteoro Cortante Veto Tome Punch Salto surpresa Defendeu Dessa vez defendeu Ah, velho Fui carregar o chute Pegou a bola da gente aqui, velho Vamos, dá pra alguém pegar Boa Ah, velho Que treta esse mid-camp, hein, velho O jogo tá muito legal, velho Muito bom mesmo, mano Vai, 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 vai Ai, caramba Vai, vai Boa, boa Vamos, Knapp Será que dá tempo, Knapp Será que a gente consegue mais uma, velho Boa tema Wondertrape 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 Pra quem tema Cê tá doido Cê tá brisando, meu parça Ai, caramba Ó os caras, Joe Alguém com o TPX aí, por favor Ai, caramba Não, mano Não dá dessa, não, Joe Meteora o cortante, velho Tocou errado Na cara do Miyabino, velho Counter Driver Defendemos Boa, minha Mano, o Miyabino tá causando nessa partida de hoje, velho Vai, 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 vai Opa Vamos, Kinako Vamos tentar nosso Fire Tornado Triple Clash Pega nós, Fih Tornado Triple Clash Mão Demoníaca Defendeu, velho Olha o Chisky, velho Olha só Carinha abusada, hein Carinha que mora logo ali, velho Ai, não, velho Vamos, time Alguém O Zanaki agora ficou braço Samba, Zanaki Vamos, alguém com o TP, por favor Ah, velho Na cara do Miyabino Furacão branco E olha o Real Knight aí, velho Vindo com o ataque aí, mano Colocando uma pressão na gente Counter Driver Defendemos, mano Um chute cara a cara, velho Não acredito, mano Não, é velho Não acredito, mano Que a gente conseguiu defender Um chute cara a cara, velho Desse, mano Velho, o Tayo tá chatinho aqui, hein, mano Crazy Sunlight Vamos, time Vamos, time Ai, vamos, vamos, vamos Ah, velho Aqui é a noite Não, filho Toca aqui, mano Oh, caramba Não, filho Dá no Medizanaki Alguém com o TP Alguém com o TP Alguém com o TP Deu ruim Lá, dois Retomacion Vem, o Naure Super Velho Mas segura não, filho Segura não É Zanaki, filho Zanaki, o poder dele é mais de 8 mil E é gol E diminui o placar 6 para Heroes and Rivals do Gamer Light 3 para Krono Zanaki Rapaziada, tô muito louco, velho Vocês podem ver aí, velho Desculpa aí qualquer coisa Mas tá complicado E lá vem o Zanaki Skaryu Driver Velho, os caras tão querendo Mano, no finalzinho da partida Tô dando uma pressão na gente Grandão, hein, velho Ih, mais um, velho Creto Matsumonori Super Você é louco, bichão Olha a pressão que o Real Night tá dando no final da partida, velho E é gol E diminui mais aí do placar 6 para Heroes and Rivals do Gamer Light 4 para Real Night do Krono Zanaki, velho Mano, Krono Zanaki é o nome do inscrito, né E o Zanaki aqui tá brilhando, né, velho Mas infelizmente não deu E acaba a partir do jogo lindo, jogo disputado Jogo muito bom, velho Parabéns aos dois times, velho E parabéns principalmente A você, Game Life Com seu time Heroes and Heroes Que ganhou a partida de hoje Jogo bem disputado No finalzinho Tomamos uma pressão danada Mas seu time se classificou Para a próxima fase E parabéns para você também Krono Zanaki Seu time foi muito guerreiro Foi muito bom Deu maior pressão na gente No final aqui, velho Se tivesse um pouquinho mais de tempo Talvez até empatasse Novamente eu peço perdão para vocês Eu tô muito rouco, velho Já tem quase duas semanas Que eu tô ruim pra caramba Então vou encerrando por aqui Então como eu falei, galera Hoje a palavra secreta Não vai ser palavra secreta Vai ser uma pergunta relacionada Ou ao anime Ou ao jogo Ou a partida de hoje E vocês deixam nos comentários aí O primeiro que acertar No próximo vídeo do duelo dos inscritos Eu vou dar um salve especial para você Que acertou Que foi o primeiro a acertar, beleza? Então prestem bem atenção Que a pergunta vai ser Qual foi a primeira técnica Usada pela Raymond no anime, velho? Qual foi a primeira técnica Usada pela Raymond no anime? A primeira técnica O primeiro Hisatsu, entendeu? A primeira técnica especial Usada pela Raymond no anime, velho? Então o primeiro que acertar Deixa aí nos comentários a resposta O primeiro que acertar Eu vou dar um salve especial No próximo jogo Então vou encerrando por aqui, galera Precisamos ajudar o canal Bastante like Bastante compartilhamento Bastante comentário também Muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu, falou é nóis Fui 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 Fui